Música Condição com a escola básica filial 300 Vila Nova Balcal, at no menos sala de aula. Escola básica filial 300 Vila Nova Balcal, resiste a estudante, rio e dar resen, mais bem e a de sala de aula, a condição com o edifício escolariano, que dificulta o processo de ensino e aprendizagem. Durante a responsável escola, há uma proposta para o Ministério da Educação, mas Beto agora se dá uma resposta. Há uma proposta para o Ministério da Educação, mas Beto agora se dá uma resposta. A gente tem que ver com o edifício escolariano, mas Beto agora se dá uma resposta. A gente tem que ver com o edifício escolariano, mas Beto agora se dá uma resposta. A gente tem que ver com o edifício escolariano, mas Beto agora se dá uma resposta. A gente tem que ver com o edifício escolariano, mas Beto agora se dá uma resposta. A gente tem que ver com o edifício escolariano, mas Beto agora se dá uma resposta. A gente tem que ver com o edifício escolariano, mas Beto agora se dá uma resposta. A gente tem que ver com o edifício escolariano,